A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Um buraco está trazendo risco a pedestres na rua Folores da Cunha, na quadra ao lado do hospital Nossa Senhora do Carmo. Sem tampa há bastante tempo, o buraco traz risco a pessoas que podem vir a se machucar. Segundo moradores da região, alguns incidentes já ocorreram no local. Por sorte, até o momento nenhum com gravidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri